Bom galera, temos aqui o Huawei Mate 20 Pro, olha que aparelho lindo, olha que beleza isso gente, estou aqui no Elcort Inglês, uma loja tradicional, grande aqui na Espanha, costuma ter realmente os lançamentos, a vendedora me disse que o rapaz da Huawei acabou de passar por aqui, instalar esse mostruário aqui de aparelho, tem uns 15 minutos, porém o aparelho não tem disponível ainda para venda, somente o mostruário, mas está aí galera, novo processador Kirin 980, o mais potente do mundo atualmente, é o primeiro a oferecer tecnologia de 7 nanômetros, câmera tripla traseira de 40 megapixels de grande angular, câmera realmente o aparelho é show, show de bola. Carregamento ultra fast charger, carregamento muito rápido, promete 70% de carga em 30 minutos, bateria de 4200 mAh, essa aqui é a versão verde, câmera tripla, sensor Leica, carregamento reverso, bateria de 4200 mAh, carregamento reverso, você pode aproximar outro smartphone que tenha carregamento wireless, ele vai carregar o aparelho, aparelho fantástico gente, fantástico, só não vou comprá-lo agora porque não tem aqui, mas vou fazer a compra online e dentro de alguns dias eu vou fazer o unboxing dele oficialmente pelo meu canal, como proprietário dessa belezinha aqui, tá? Olha o detalhe do botão vermelho aqui, o power, aqui o volume mais e menos, aqui a câmera um pouquinho, pouca coisa né, sobressaltada, aqui embaixo ele tem só a gavetinha pro SIM card, tá? Pra você inserir o SIM card, aqui em cima ó, sensor infravermelho, microfone redutor de ruídos, aqui na outra lateral nada, então a gavetinha dele é é aqui embaixo, tá gente, é aqui embaixo, consigo dar um foco melhor aqui pra vocês poderem ver, ó, melhorou né? Muito bonito cara, muito bonito, espetáculo, espetáculo, realmente a Huawei caprichou nesse smartphone, deixa eu abrir a câmera frontal dele aqui, Ah, já tá aberta, vou fazer uma foto minha aqui, aqui ó, e aqui já tem uma foto, minha, beleza, show, e a câmera traseira agora, aí ó, a inteligência artificial já, tentando detectar, essa câmera realmente também é a melhor do mundo, do mundo, sem contestar, olha lá ó, já localizou o cara ali, já focou nele, já vai desfocar o fundo automaticamente, vamos abrir aqui, olha lá, olha a foto cara, deixa eu dar um zoom pra vocês aqui, olha isso, olha isso, com a mão tremendo aqui tá, com a mão tremendo, realmente o Huawei tá de parabéns cara, o aparelho é lindo, e é a máquina mais potente do mundo hoje, com toda certeza, parabéns cara, em breve eu trago um unboxing aí, feito direitinho na mesa, abrindo, com a iluminação melhor, tá bom? Mas foi isso galera, fiquem todos com Deus aí, um forte abraço, valeu! tchau, tchau. tchau, 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 tchau.